Juliette vai até o Gil e pergunta por que ele mudou com ela, ele acha que ela vai sair ou que ela é fraca E realmente teve várias conversas de Gil com o Fiuk, falando que se o Gil sair, vai puxar mutirão para o Fiuk Porque a torcida de Gil e Fiuk deve ser mais forte que a Juliette Ele se afastou mesmo um pouco da Juliette no finalzinho, agora no finalzinho E a Juliette percebeu isso e a Juliette foi lá perguntar Você se afastou de mim porque você está achando que eu vou sair, porque eu sou fraca E aí gente, deixa aqui embaixo nos comentários quem vai sair hoje A disputa está grande, nas pesquisas está dando Camila Mas não tem como saber, pode ser Gil, a gente pode se surpreender ser Gil ou Camila Não sabemos, corre aqui e deixe seu comentário e já vai deixando aquele super like Fique ligadinho que já já venho com mais informações sobre a festa E corre aqui para assistir também nossos outros vídeos Que tem vários vídeos legais da festa de ontem Então corre aqui para assistir e já deixa aquele super like E aí E aí E aí E aí E aí E aí